O resto do Amazonas é em situação precária, que além de pacote de obras emergencial, o governo anuncia rombo nas contas do Estado que ultrapassa os 3 bilhões de reais. Gasolina a um real mais cara. Combustível sofre novo reajuste. Impostos da cidade mudam o preço da noite para o dia. Mulher dá luz dentro de ônibus após ter sido liberada na maternidade. É o segundo caso de erro médico só este ano. Incêndio em Educandos completa um mês. E laudo com as causas da tragédia deve sair no fim de janeiro. E ainda os espaços cada vez mais populares em Manaus para quem gosta de um bom vinho. É agora, com a Crítica na TV. Olá, boa noite para você. A situação de muitas escolas da rede estadual de ensino segue bastante crítica. Tanto que algumas vão ser fechadas, pois já não há a menor condição do espaço receber mais alunos. Esse foi o cenário apresentado nesta manhã pelo novo governo, que garantiu ainda. O rombo nos cofres públicos é maior do que o anunciado anteriormente. O anúncio foi feito durante uma coletiva na manhã de hoje. O governador Wilson Lima declarou que o rombo nos cofres do governo e as dívidas são maiores do que o previsto. 3 bilhões de reais. Esse é o rombo do governo do estado de 3 bilhões de reais. E à medida em que a gente vai tendo acesso aos sistemas, a gente vai descobrindo coisas escabrosas. Em seguida, falou sobre a situação das escolas estaduais. 251 precisam ser reformadas. 37 estão em situação crítica e devem ser fechadas, como a escola Nilo Peçanha, no centro da cidade. A unidade foi escolhida para anunciar o cenário da educação no Amazonas. Ao todo, 40 mil alunos devem ser afetados. A escola não tem a menor condição de receber esses estudantes, porque o piso está comprometido, fiação elétrica, há infiltrações, a sala, inclusive, que é só mofo. Quando chove, por exemplo, os alunos não têm como ir ao banheiro. No interior, a situação é mais complicada. Em Itamaraty, eu vou ter escola que não vai funcionar. Em Ipichuna também. Tem escola, por exemplo, em Tonantins, que está desabando. E em algum desses municípios, a gente vai ter que realocar esses alunos e vai ter que colocar o turno intermediário. Senão, o aluno vai ficar comprometido com o seu ano letivo. Nós temos aqui não só uma escola importante, mas também um referencial histórico da cultura, da sociedade e do nosso estado. Então, nós precisamos tratar isso em conjunto com o IFAM e fazer um trabalho de recuperação e reestudar o fluxo de estudantes aqui no centro da cidade e toda a capital. Apesar do cenário ruim, o governador anunciou um reajuste salarial para os professores de 9,38%, que deve cair ainda este mês. E nós temos um enorme desafio concomitante, que é o de que cerca de 77 mil alunos da rede público estadual têm se evadido e têm repetido, têm desistido das escolas anualmente. São 77 mil jovens que deixam de estudar e que representam, portanto, um sério prejuízo social e um certo fator de aproximação com a marginalização. E o governo vai procurar trabalhar, se eduque especialmente, mas com a ajuda de outras secretarias, com uma visão intersetorial, para diminuir esse fluxo negativo, que prejudica, inclusive, a classificação do Amazonas nos critérios do IDEB. A situação em muitas escolas do Amazonas é tão complicada, como você acompanhou agora na reportagem, que o governo também anunciou a necessidade de um pacote de obras emergencial. Ao vivo, Rosiane Chagas tem mais informações. Rosiane, já tem aí uma previsão de quando essas reformas devem começar? Até porque milhares de alunos devem ser prejudicados, não é mesmo? Boa noite para você. Boa noite para você, Nayandra. Boa noite a todos. Olha, não há uma previsão para o início dessas reformas. O governador Wilson Lima disse, inclusive, que esse processo todo pode demorar pelo menos 4 anos e que a prioridade serão as escolas que estão em situação mais críticas. Olha, esse pacote anunciado pelo governo do Amazonas prevê a reforma de 251 escolas na capital e no interior. O investimento ultrapassa os 300 milhões de reais. Desses, 4 milhões já devem ser investidos aí pelo menos imediatamente. E essas escolas vão receber, então, essas escolas que estão em estado mais precário vão receber essas reformas. Como a gente acompanhou agora há pouco na reportagem, uma das mais preocupantes é a escola Nilo Pessan, que foi, inclusive, onde o governador Wilson Lima fez o anúncio desse pacote de reformas. A escola é centenária e tem mais de 100 anos, funciona em um prédio tombado pelo patrimônio histórico nacional e pode ficar, inclusive, esse ano sem ter aulas. Como a gente viu também, pelo menos 40 mil estudantes devem ser afetados por essas reformas. E esse, então, é o grande desafio do novo secretário de Educação, Luiz Castro, que vai ser empossado nesta sexta-feira. Portanto, amanhã, pelo governador Wilson Lima, a gente vai seguir acompanhando tudo. Nayandra? Certeza, Rosiane. Até porque, pleno início de ano letivo, a gente já recebe uma informação como essa. Obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Você acompanha agora o resumo de notícias. A Força Nacional de Segurança vai ficar no Amazonas por mais 60 dias. A determinação é do Ministério da Justiça e atendeu a uma solicitação do governador Wilson Lima. Com isso, as polícias civil e militar vão permanecer com policiamento ostensivo na área externa do sistema penitenciário do Estado. Tomou posse hoje o novo presidente da Fundação Nacional do Índio, Franklin Berg de Freitas, militar da reserva. Ele nasceu e atuou na Amazônia e teve o nome confirmado pelo novo governo por causa do perfil técnico e paixão pela causa indígena. E foram apresentadas nesta quinta-feira as novas equipes da Eletrobras Distribuição Amazonas, que vão reforçar as ações de combate ao furto de energia na cidade. O prejuízo atual é estimado em mais de 300 milhões de reais. O trabalho vai contar com o apoio da Delegacia Especializada nesses crimes e também vai reforçar as equipes. A gasolina voltou a ficar mais cara da noite para o dia aqui em Manaus. Em alguns postos, o preço do combustível teve variação de até um real. O Nicolas nem acreditou quando soube. Porque eu coloquei lá perto de casa, no carro do papai, eu coloquei R$ 13,19 pelo aplicativo. Mas é o jeito, né? A maior parte dos postos de combustíveis de Manaus já cobra R$ 4,39 pelo litro da gasolina. Na quarta-feira, o preço ainda era R$ 1,00 mais barato. O Wilson até já pensa em mudar a rotina para ir ao trabalho, para não comprometer o orçamento em casa. Tem que calcular a distância agora, né? Para poder ir trabalhar de carro ou pegar a rota normal de novo da empresa. Este taxista resolveu trocar a gasolina pelo álcool depois do aumento. Para a gente que bota todo dia a gasolina, todo dia para a gente está sendo um prejuízo enorme. Tudo isso mesmo com a diminuição do preço da gasolina nas refinarias. Desde novembro, o combustível tem sido distribuído mais barato. No dia 18 de dezembro, a gasolina era vendida para as distribuidoras por R$ 1,62. Hoje, o preço é 8% menor. O vice-presidente do sindicato dos donos de postos de gasolina justifica que, apesar do preço menor praticado pela Petrobras, aqui em Manaus, os postos passaram meses com promoções. Porque teve uma variação muito grande de preço, mesmo na promoção, entre R$ 3,35 a R$ 3,39. Então, tinha uma variação. Então, alguns postos, com a sua distribuidora, como o preço é livre, eles resolveram abrir mão do seu lucro. Só que chega um momento que acabou. É por isso que a gasolina hoje você encontra em Manaus, de R$ 4,39 a R$ 4,59. Mesmo assim, os consumidores estão inconformados. Como o tanque estava quase vazio, eu resolvi parar aqui para abastecer, mas me assustei com o preço. Praticam o preço que querem, né? A seguir, mulher da luz dentro de ônibus, após ter sido liberada da maternidade. E ainda, 30 dias depois da tragédia, como está a situação das famílias atingidas? Agora em Manaus, 7h24, a Crítica na TV. Volta um instantinho só.